Numa época no povo, havia um populista que sonhava em se tornar Um grande governista de toda sua turma De esquerdistas ele sempre foi o mais idealista O populista sempre sonhou com o poder, a desigualdade ele faria padecer O povo acreditou que ele foi eleito e chegou pra injustiça combater O povo o amava, ele era ovacionado, o povo estava cego, cego apaixonado Sempre que ele discursava lá do alto do planalto, o povo gritava forte, o povo gritava alto O populista tinha uma causa nobre, o populista amava muito os pobres O populista e seu governo autocrático era chamado de populista matemático Ainda era seu primeiro mandato e o congresso não estava deixando trabalhar Então, ele se entendeu com os deputados, incrível como eles começaram a concordar E pra fazer isso começou a gastar muito mais... E aí A CIDADE NO BRASIL